Fala meu amigo, fala minha amiga, seguinte, infelizmente o nosso país ele vive o que pode se dizer na área da saúde como a maior crise da saúde, não só o nosso país, mas o mundo inteiro vem passando por uma grande dificuldade pela questão do Covid-19 e dentro do futebol existe um questionamento que é motivo de discussões, de dúvidas e eu queria dar um pouco aqui a minha opinião sobre a questão do futebol deve parar ou não o futebol deve continuar ou deve fazer como as outras empresas que estão parando, que estão respeitando a quarentena o futebol deve seguir esse caminho? Bem, na minha humilde opinião, deixando muito claro que eu não sou da área da saúde, que eu não sou político, nada disso estou trazendo aqui a minha opinião de um torcedor, um torcedor que ama o futebol e que enxerga ele como um entretenimento enxergando o futebol como um entretenimento, eu acho importantíssimo o futebol continuar e vou falar o porquê existe hoje uma grande preocupação para que as pessoas estejam em casa, isso é um fato, todo mundo quer que você o máximo possível fique em casa para assim você evitar o contágio da doença e assim contornando até as vacinas chegarem e todo mundo conseguir ficar imune nesse vídeo então paralelo a isso, o futebol é uma grande ferramenta para que as pessoas estejam em casa aqui no Brasil sabendo que o entretenimento mais forte do Brasil hoje é o futebol, é a paixão nacional você pode não ser fã de carteira de futebol, mas todo mundo gosta um pouco de futebol, todo mundo comenta sobre o futebol então, tendo em vista a questão de entretenimento, é interessante que o futebol continue para que as pessoas possam ficar em casa, assistir jogos então, na minha opinião, é importante que o futebol continue por conta disso aí você me fala, ah Felipe, mas e a questão da saúde dos jogadores? sendo muito sincero também, hoje a classe que eu vejo uma organização maior com a questão do Covid é o futebol jogadores fazem exame toda semana, jogadores têm o cuidado de não sair, realmente não tem o contágio maior do que as pessoas ah Felipe, mas eu vejo muito jogador saindo, claro, existe exceção, tem jogador que infelizmente não tem consciência que sai, faz festa, pagode, mas dentro de um contexto geral, o futebol tem uma preocupação maior com relação a exames com relação a preocupação do jogador casa, trabalho, trabalho, casa então, na minha humilde opinião, o futebol tem uma preparação maior nesse caso aí, eu compartilho com a ideia que a CBF falou realmente, toda semana está tendo teste, toda semana está tendo a preocupação dentro dos jogos existe um grande protocolo que é seguido para que os jogadores possam cada vez mais diminuir a possibilidade de ter o contato com o vírus tem jogadores que têm esse contato? tem sim, vários, inclusive no esporte tem o Thiago Neves aqui que infelizmente foi testado positivo para o Covid-19 mas é um órgão que tem uma preocupação e tem um controle maior a minha preocupação é Copa do Brasil, viagens, viagens mais distantes então, na minha opinião, os campeonatos estaduais deveriam se manter campeonatos nacionais, dava uma segurada, mas os campeonatos regionais, Copa do Nordeste campeonato pernambucano, campeonato paulista, campeonato carioca esses sim, você tem como ter um controle maior você evita um pouco as viagens de avião então, facilita um pouco o Brasil é um país continental então, é muito difícil você controlar quando se desloca um time do Recife para Manaus mas quando você tem um controle regional, fica mais fácil então, na minha opinião, eu acho que o futebol, ele deve continuar tendo ainda um controle muito maior mas por ser um entretenimento, ajudar as pessoas a ficarem em casa eu acho que vale a pena sim manter o futebol mas eu quero saber a tua opinião eu repito, eu não sou da área da saúde, não sou político sou um leigo no assunto, torcedor e estou dando a minha opinião como torcedor quero ver a tua fala aqui nos comentários o que é que você acha se tem que continuar, se não tem que continuar e outra coisa, se inscreve aqui no canal que eu estou trazendo informações diárias sobre o futebol dá like, ativa o sininho é nóis, até a próxima tchau, tchau